A Triumph acaba de anunciar a produção de uma edição limitada de apenas 1.000 unidades de dois dos seus modelos topo de gama, a Rocket 3 R-Black e a Rocket 3 GT Triple Black, versões exclusivas e sofisticadas com uma estética escurecida e uma imagem ainda mais reforçada de Muscle Bike. Cada modelo das duas versões especiais e limitadas da Rocket 3 virá com um certificado de autenticidade e com o número da sua série limitada a 1.000 unidades gravado no chassi. Os dois modelos primam pelos seus acabamentos premium exclusivos, onde se destacam as decorações especiais, adotando a versão R um esquema simples, mas agressivo na cor preta, e a versão GT opta por uma combinação de tons e acabamentos em negro. Outros elementos de qualidade superior fazem parte destas duas edições limitadas da Rocket 3, como os guarda-lamas em fibra de carbono, o acabamento em negro dos motores, assim como alguns elementos do mesmo, como os coletores de escape e as proteções contra o calor dos mesmos, e ainda a tampa que cobra a caixa de admissão. Outros promenores e componentes foram também alvo de acabamento escurecido, no sentido de reforçar a imagem agressiva das novas Rocket 3. O motor de 2.500 cm³ de 3 cilindros em linha continua a ser o motor de maior cilindrada jamais produzido para uma moto de produção, com um binário de 221 Nm às 4.000 rotações por minuto, atingindo a sua potência máxima de 167 cv às 6.000 rotações por minuto. A sua ciclística conta com um quadro de alumínio aligerado e um novo subquadro forjado, também com acabamento negro. As suspensões invertidas Showa, de 47 mm, são totalmente ajustáveis e a travagem conta com uns Brembo Stilema monobloco e discos flutuantes. A nível das ajudas eletrónicas, ambas contam com ABS em curva e controle de tração. Inclui 4 modos de condução, Road, Rain, Sport e Rider, este último configurável. Cruise Control e travão automático de controle em subida, luzes LED, um painel de informação TFT e ignição sem chave completam o acabamento exclusivo e luxuoso de ambos os modelos. Os dois modelos estarão disponíveis apenas sob encomenda e os seus preços vende ao público são Rocket 3 R Black 23.500 euros, Rocket 3 GT Triple Black 24.400 euros. Faça chuva ou faça sol, hoje é um bom dia para sentir o vento na cara, para aproveitar cada curva. Esta é uma estrada que queríamos percorrer juntos. Galp. Energia cria energia. 888 Póquer. Feito para jogar.